Bem, estamos aqui para mais um vídeo aqui. Ele e o pai aqui. Estamos terminando de limpar aqui o rio. Mostra aí, Rosa, como ficou aí. Olha, gente, aquele mato que tem aí. A gente já limpou o mato todinho, já tiremos o mato. Agora estamos limpando aqui ao redor. Estamos tirando esse aqui. Mostra aí o mato que a gente está limpando aí, Rosa. Para a gente voltar a criar os peixes, né, pai? Pelo menos nesse tanquezinho aqui, né? Vamos aguentar ele, depois se der tempo no chover, gente, Então a gente vamos cimentar ele, vamos aguentar aqui. Só a parte das paredes, a parte de baixo não, que é maçapê. Só a parte das paredes que é mais fofa, né, pai? É. Aí nós vamos cimentar ele, vamos rampar ele certinho aí para a gente cimentar, para a gente rochar água dentro dele, rochar o peixe. Aqui um dia a gente taçando um peixinho na bela, né? Taçando um peixinho aqui, com a Guaranázinha aqui. Com a Guaraná, né? Um cafezinho, né? Um cafezinho, é. Bem, quem gostar do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve, né, pai? É. Ativa o sininho e compartilha nosso vídeo aí para o pessoal. Foi nosso canal crescendo no YouTube, né, pai? Estão começando agora, né? Estão começando agora. Ajuda a gente crescendo nosso canal aí, meu povo. Vamos puxar aqui, gente, se mata aqui. Estamos terminando de limpar aqui, ó. E vamos puxar o moto aqui para baixo, né, pai? É, gente. Que bom é isso. É. Por causa de cobra, gente. Tem muita cobra aqui, tem muita cobra aqui, né? Quando a cobra vem, o cobra dá um filão. Olha a cobra. Olha a cobra. Tem muita coisa aqui, né? Mas vamos começar a limpar aqui, gente, depois. E volta a mostrar um pouquinho, limpar aqui também, ó. Esse pedacinho ali, puxar esse mato tudinho aqui, né? É. Fica tudo limpinho aqui. É, mano. Olha, gente, o mato está pesado aqui, ó. Estou limpando aqui, o pai está puxando o mato ali, ó. O rojão, viu? Vamos trabalhar ali, bó. Vamos fazer o rojão aqui. Olha, gente, é. Desce como... A gente começou aqui, esse chanquezinho aqui é tudo limpinho quando tem uns peixes aqui, ó. Aí o pai agora pediu para a gente criar um peixinho aqui, porque é bom a gente criar um peixinho, né, pai? Vai virando. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Vai virando. Aí, gente, esse aqui é tudo limpo aqui, ó. Agora está um mato desse aqui, ó. Para a gente fazer um... Para a gente ter um feito desse aqui e dar um trabalho desse, né, pai? É, um trabalho da puta. Um trabalho danado. Vai virando. Mas a gente tem aqui de vagazinho aqui, ó. Vai virando vagazinho. É. Vamos sentindo um pouquinho. Porque a gente já... A gente já trabalhou para tirar esse mato aqui de dentro, viu? Para estar desse jeito aí, ó. Mostra aí, Rosa. Olha como está aí, tudo limpinho aí. Agora só vamos só rampar ele, ó. Se der tempo e não chover, né, pai? É. A gente rampa ele e depois a gente... Para outro ir mostrando... Passando cimento, né? É, gente. Só nas paredes, né? Porque o meio tem um maçapê, né? É. Dá para ficar, né? É. E a gente puxando também, né? É. Tem tempo aí sustentando os peixes. Dentro do nosso pão, gente. Olha, gente. Nosso rio aqui, ó. É. Nosso pedo aqui, ó. Mal pai. É, pai. É para fazer um cobre, botar aqui dentro. A gente pegar os peixes maiores aqui e botar para aqui, né, pai? É. Para a gente engordar, olha. Engordar para a gente comer os peixes aqui. Aqui. Tá bom, viu? É. Mas quando você quiser comprar, é um outro peixe. É. É. E tem um... É bom, né? É. Olha. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. O peixe de pão aqui. Está com... Seis anos que está aqui, ó. É. Vai ficar lá não. Vai aquecer não, pai? Vai ficar com nenhuma não. Não. Ele... Ele... Ele teve... Ele teve... Ele teve ver de anão. Eu vou juntar e botar um... Do peixe agora. Eu acho que é por causa do... Coisa. É. Por causa do mato. Do mato. É. Aí eu vou ter botar um esqueminha ali. É. Bota um esqueminha que ele vai assim. Isso aí é que nem a gente velha. Isso aí é que nem a gente velha. Isso aí é que nem a gente velha. Se o cabra não tiver um trato... Não vai não, né? Não vai não. É verdade. O cabra foi feio. O cabra vai... 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 O cabra vai ficar velha. Eu fico com o cezaigo aí. Mas... Mas assim mesmo. E quando tá aposentado... Tá aposentado aí. Aí que a mulher... Aí que a mulher tem rara. É que é só mexendo na panela... Então eu... Que que é que tá vendo aí, Liga? Ele vai lá na panela e ela vai lá no fogo, gente. Aí chega lá, botar a mão dentro... uma taca-luga lá na coxa na terra. O caba está com a cara tão linda. Eu estava só olhando, quem vai comer? Eu estava olhando mulher aqui, o que é que tem na panela, mas doida está de comer. E atrás de mexer na panela. O caba com o fogo. O caba com o fogão não ganhando. A gente já terminou de limpar, então agora estão só puxando. Vamos puxar aqui agora. Isso aqui é o barco debaixo do tanque do peixe que a gente tirou, é uma terra muito adubada. A gente sai das bananeiras aqui. E agora vai crescer firme e forte aí. Vamos puxar para cá. E aí, pai? E o rojão como está aí? Está segurando? Está segurando, o rojão está pesado aqui. Pesado, tá bom? Pai, como ficou aí? Coisa linda está ficando aí. Depois tem aqui do lado, né pai? Aqui do outro lado, né? A gente está limpo isso aqui de tudo, gente. No outro vídeo, a gente mostra para vocês já. Já bem feito. Já ajeitando, já botando o cimento, né pai? É. E a gente também ia até hoje. Não é de água, não. Tudo bom, viu senhor? Está quente. Está quente. Está quente. Está quente aqui. E a vaca vai chegando aqui para comer, né pai? Vai, não é? Não tem nada não, né? É. E aí? Não tem nada não, né? É. E aí tem aqui. E aí tem aqui. Pronto. Cacei já? Cacei já. Cacei ó. Cacei ó. Tem aqui. Isso aqui não é? Vamos deixar mais tarde. Vamos deixar para a gente... Vamos para cá. Ô pai. O que é o problema da questão da cobra? Vamos para cá para a gente... Olha. Vamos para cá, sobe aqui nessa pedra aqui. Vamos para lá. Isso. Quando eu tinha mais ou menos uns doze anos, não era? Uns doze anos não é pai? É. Naquele tempo a gente caçava para a gente comer. Era uma mistura que a gente tinha, era essa aí. Era aquele tempo que a gente caçava. Não era para dizer assim, não vou matar só para matar não. As caças, não é gente? A gente caçava muito para a gente comer. Porque a gente não podia... A gente caçava muito assim. A gente ia... Por... Por mato, não é pai? É. Naquele tempo? É. A gente ia caçar. A gente ia botar na frente, não é? É. Aí nós... É, botava o cachorro... Os cachorros no mato ali, gente. A gente botava o cachorro no mato. Aí teve um dia... Essa foi de arrepiável. Eu fui mal o pai. Aí eu coloquei o dedo na mão e o pai estimulando o cachorro. O cachorro levantou um tatu. E arruchou. A gente foi na frente e o cachorro atrás... O cachorro na frente... O cachorro na frente... O cachorro encovou esse tatu. Foi. Aí o pai disse, assando a lamparinha, não foi pai? Foi. A candeia. É, foi. Assandou a candeia e fomos para lá e... Chegamos lá e... Tiramos o cachorro. É como eu já falei, gente. A gente caçava porque a gente precisava de comer, não é pai? Quando era a nossa missão, a gente ia lá... Ajeitava, caçava ali... A gente cua para a gente comer, não é? Hoje em dia... Hoje em dia a gente não faz mais isso, não. Já se a gente tem uma galinha no terreiro, não é pai? É. Tem uma galinha no terreiro, hoje está aposentado. É. Graças a Deus, não é? É. A gente não faz mais isso. Mesmo se a gente não tivesse que fazer mais isso, que a gente tem consciência, não é pai? Eu estou fazendo raiva só em casa. É. Só em casa a veia dele, mas é assim mesmo. Hoje, mesmo se a gente não tivesse assim uma galinha, a gente não fazia porque a gente tem consciência do que estamos fazendo hoje, não é? É. Tem muita gente que é preparada para não fazer mais esse tipo de coisa. Estar matando os animais, não é isso? É. O bicho tem que viver. O mesmo que a gente tem que viver, o bicho também quer viver. Mas a gente só fazia aquilo, não é? É verdade. Não podia. Aí gente, quando chegou na frente, o cachorro encovou esse tatu. Aí o pai já assenta a lamparinha, eu acendi a lamparinha. Aí o pai começou a cavar. Começou a cavar o tatu. Aí ele vai na frente, está cavando, não é pai? Está na frente cavando. Aí eu levantei a cadeira aqui, o pai disse, só ele aqui. Aí viu a terrinha se mexendo, não é pai? Aí o pai se agarrou ali, está agarrado no rabo. Puxa. Rapaz. Quando o pai puxou o que era, pai? Uma cobra. Uma salamanta enfesada, gente. Agarrado no rabo dela e ela se virando, eu pensava que era o tatu. Mas saindo de carreira, estão ganhando no mundo. A gente se perdeu. Quando o pai disse, olha a cobra, eu digo, oxe aqui, ó. Após jogar o cadeira para lá, só que foi em cima do barro, saí voando. Foi. O pai foi pela uma gota que foi por outra. E eu pequeno, se perde dentro do mato. E o pai do outro lado gritando, não, não. Eu digo, já chorando do outro lado, dentro da guiçaça. Aí o pai do rei que ia para lá, levou um tom para lá, uma seca para lá, levou uma seca no peixe. Chegou só com o pedaço do casaco, aqui da manga do casaco. O outro lado. Aí o pai fez uma volta por lá para me pegar, porque eu era tão pequeno, e fez uma volta por lá para me buscar. Achei o chapéu. O chapéu. E cadê o diabo? No outro dia eu fui percorrer o chapéu. Olha, a gente foi bagaceia nesse dia. Não foi, pai? Foi, foi. Acendi primeiro a gente sofria. Agora não era fácil não, para a gente arrumar a boia. A boia. Chegava com o tatuí em casa, era uma graça. Não era não? Para comer. Oxe, era o Rojão naquele tempo. Mas hoje não é isso mais não. Hoje a gente trabalha, graças a Deus, a gente tem o que comer, né Rosa? Graças a Deus, não é pai? Graças a Deus. É isso? Vamos dar um tchau para o pessoal. Agradeço ao nosso peito por se inscrevendo. Tchau. Bem gente, esse é o Mauro para vocês. Fica a todos com Deus. Obrigado. Se o peito não está se inscrevendo no nosso canal aí. Fica a todos e até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. Tchau.